Bom dia, galera do meu canal. Gente que é beleza pela murcha... Deixa eu dar uma radinha aqui no nome do Eterno. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Deixa eu olhar direito pra câmera. Oi, meu Deus. Incluso do meu coração. Estou em Fortaleza. E antes de tudo, inscreve-se no meu canal, ativa o sininho no nome de Cristo. Facilita a minha vida, ó meu Deus. Vai ter que ser a vida de youtuber. Calma. Olha só. Hoje eu tô aqui em Fortaleza e vou mostrar pra vocês. Adivinha. O quarto da minha princesinha. Vem comigo agora. Opa! Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só. Gente, é o seguinte. Vamos conversar aqui um pouquinho. Vou sentar aqui pra bater um papinho com vocês. Antes de mostrar pra vocês o guarda-zaia, quero falar pra vocês o seguinte. Vocês lembram da casa de Fortaleza? Já mostrei pra vocês aqui no meu canal. Vocês conheceram tudo. Na verdade, acabo mostrando tudo pra vocês. E vocês já estão acompanhando comigo tudo. Todas as coisas que eu faço, tudo que venho fazendo e mostrando pra vocês. Enfim, vocês sabem que a casa de Fortaleza era uma casa muito grande. Muito grande. E a casa de São Paulo também é uma casa grande. E aí, por esse motivo, nós decidimos vender a casa de Fortaleza. E aí, no mesmo condomínio, eu peguei uma menor. Pra quê? Na verdade, por que eu peguei uma menor? Por que não as... Eita porra! Peguei, tô fodida. É o seguinte. Por quê? Porque aqui em Fortaleza, acaba que eu venho pouco. Venho no máximo duas vezes por ano ou uma vez por ano. Por conta dos trabalhos, da demanda de trabalho que eu tenho em São Paulo. Que vocês sabem, vocês me acompanham. Ou no Brasil inteiro. E aí, acaba que sobra pouco tempo pra vir a São Paulo. E aí, eu venho pra cá muito pouco. Então, pra manter uma casa muito grande aqui em Fortaleza. Outra em São Paulo muito grande. Aí, eu decidi, porque uma cidade que eu amo muito Fortaleza, que eu queria continuar tendo uma casa aqui. Aí, nós pegamos essa casa menor. E aí, eu comecei a organizar. Aí, pensando nisso, em organizar tudo, assim... É claro que é algo mais simples. Vou mostrar pra vocês depois, no outro vídeo aqui no meu canal, tá? Quero mostrar tudo pra vocês aqui dessa casinha. Dessa casinha, não. Dessa casa maravilhosa também. Pra glória de Deus. Obrigado, meu Deus. É benção. E aí, eu quero mostrar pra vocês o seguinte hoje. O quarto da Zaya. Gente, tá a coisa mais fofa do mundo. Tá muito lindo. Tá uma coisa, assim... Simples, fofo, aconchegante. Tá uma coisinha. E juntamente com o meu parceiro, meu arquiteto maravilhoso, Alexandre Milhomen. Foi lá, foi pegando as peças. Foi juntando e acabou que deu. O que eu vou mostrar pra vocês, juntamente. E eu quero aqui agradecer também, do fundo do meu coração, pelo carinho das meninas lindas da Liz Baby. É uma loja aqui de Fortaleza, é uma loja que eu já comprava aqui em Fortaleza, que eu já amava as coisas da Liz Baby. E aí, eles falaram, Simone, a gente quer fazer o quartinho da Zaya. Deixa a gente fazer o quartinho da Zaya, com muito prazer e com muito amor. Nós fizemos essa parceria, eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo. Tcharam, vocês estão ansiosos, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, né? Tá um pouco bagunçado, que a parte de baixo da casa ainda tem até quadro. Papel parede lá embaixo, olha só. Tá vendo? Essa plantinha acabou de plantar, por isso que ela tá desde o jeito. Enfim, mas tem sempre aquele toque um pouco clássico. Tem até um lustre ali no chão, porque como eu falei pra vocês, eu ainda tô organizando. Mas tem sempre um pouco do toque clássico, que eu adoro, vocês já conhecem. Vamos entrar, então, agora no quartinho da Zaya. Vem comigo. Então, eu vou abrir aqui a porta do quartinho da Zaya pra vocês. Tcharam! Ai, meu Deus, eu filmar sozinha pra vocês. Fazer tudo é difícil, tá? Me dê um desconto aí no nome do Eterno? Tá pronto. Vamos comigo. Vou virar pra vocês não ficarem olhando pra minha cara e olhar o que tem dentro do quarto, tá bom? Tcharam! Vamos entrar, meus amores. Olha só o quartinho da minha princesa. Olha que coisa mais linda! Gente, é o seguinte. O Alexandre e o pessoal da Lulis Baby colocaram esses papéis paredes que deu um toque de delicadeza. Toda aqui no quarto da Zaya. Olha aqui esses enfeitezinhos, que coisinha mais fofinha. Colocou essa mesinha de apoio aqui na lateral. Que lindo, gente. Que delicadeza. E aí eu pedi pra eles pra que colocassem a cama normal. Por que eu queria a cama normal? Porque quando eu viesse com a Zaya dormir aqui no quartinho dela, eu gosto de ter o canto pra mim. E aí eu pedi pra colocar a cama grande pra que me atendesse. Aqui nesse cantinho, ó, ficou a poltrona de amamentar. O banquinho tá lá no meu quarto, porque o Henry levou um dia à noite. E aqui ficou essas decoraçõezinhas. Que linda, gente. Olha isso. Que coisa mais charmosa e linda. Que é a poltrona dela, com o nominho dela. Olha que coisa linda, gente. Uma coisa de fofa. Vou até fazer assim pra vocês verem melhor. Aqui ficou o guarda-roupa da Zaya. Pra colocar as coisinhas dela. E ali tá o bercinho, muito mimoso. Com esse docel lindo, fofo, chiquetoso. Aqui ficou o cantinho da minha princesa. Vou colocar esse travesseirinho aqui. Aqui, ele é daqui, ó. Olha aqui. Vocês gostaram? Eu amei. Olha, gente. A delicadeza de tudo. Ó. Bonito! Tá vendo que fofura? Ai, gente, eu fiquei encantada. Eu amei. Amei, 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 amei. Mais um 360 pra vocês verem. Todos os detalhezinhos do quartinho da minha bonequinha. Ó, que lindo. Delicado e lindo, né, gente? Que fofo. Bom, gente. Eu fiquei assim, apaixonada pelo quarto da minha princesinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu achei que ficou muito fofo. Muito bacana. Mesmo com a cama que eu pedi pra colocar. Com tudo que eu pedi pra colocar. A casa já tá tudo gritando. Aí, atrás de mim. Vai, vem. Faz sensação. Ele vai abrir a porta, quer ver? Eu tô falando que eu vou levar. Eu não tô falando que eu vou levar. Eu vou levar logo, mas... Ele desistiu de me procurar. Atrapalha meu vídeo, senhor. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Oh, minha abençoada. Deixa eu pegar esse aqui no nome de Jesus. Que é? Que é? Repentou o aparelho agora. Repentou. Eu fui sem querer a porta. O que que tu quer? Que desgraça. Ih, tu tá me chamando há uma hora. Eu tô filmando aqui. Tô atrás de mim. Tá pra namorar, hein? Quer namorar o quê? Mentiroso. Não, tchau. Tô filmando o quarto da sua filha. Maravilhoso. Oh, gente. Deixa eu encerrar aqui o vídeo pra vocês. O juiz desse cacau. Não sei não. Enfim. Meus amores, esse é o quarto da minha princesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada a vocês pelo carinho. E, ó, vou ficar por aqui agora. Nesse cantinho maravilhoso. Obrigada, gente. Amém. Amém. Lindo. Tchau. Falou! Falou!